Fala galera, começando mais um da Carvide BR, então já deixa o like, se inscreve no canal aí e ajuda a gente na vaquinha, vou deixar o link no primeiro link da descrição aí pra gente comprar uma GoPro nova porque a nossa foi roubada, beleza? Qualquer valor ajuda a gente demais, hoje é sábado de carnaval, galera viajou, muita gente, muita concessionária fechada, as lojas fechadas, a van de fechada e nós viemos pra ver como é que vai ser o movimento, ver se a gente acha alguma coisa, ver se tem algum carro na rua e tentar mostrar pra vocês, beleza? Aqui na BMW Motos, tem aqui um Canan, essa motoquinha de três rodas, é um tecido invertido, uma só atrás e duas na frente e um amigo meu que tem uma dessa aqui, falou que o problema disso é que você passa em buraco, você não pode colocar o buraco no meio, não pode colocar ele aqui no meio porque pega na roda de trás, então você tem que desviar as três rodas pro lado pra sair dele, tá rolando aqui as motinhas, galera vem cá comprar um acessório, comprar alguma coisa e até encontrar os amigos também, encontrar turma, sai daqui, vai passear depois, vai almoçar em algum lugar e sai todo mundo junto Na maioria moto BMW, mas tem umas motinhas aqui, tem Honda, tem Suzuki, umas motoquinha aqui Temos aqui dentro da BMW, X6M, M240, M140 Só dando uma volta hoje, só dando uma volta hoje, só a BMW tá aberta, essa semana vai sair vídeo da X6M que nós fizemos aqui hoje E é isso aí, vamos passeando aí, vamos ver se aparece alguma coisa lá na rua Vamos voltar pra rua agora, ver se a gente acha alguma coisa aí, ó, 328, interior vermelho Bonita demais também, viu? Saindo do posto aqui, ó, M5 Tamo indo rodar, vamos lá na Mercedes agora, na concessionária, ver se a gente acha alguma coisa Vamos aqui na Mercedes também, hoje só tá rolando carro dentro das concessionárias e as poucas que estão abertas GLA450 Tem aqui a C43 É a MGzinha Uma S S63 Nossa, a luz ficou muito estranha aqui, ó, que que é isso? Ó, ó Tá dando um estranho muito louco na luz aqui Uma S63 Uma E500 É Não, S500 Deixa eu ver E o S500 L Olha o tamanho desse carro E tem aqui a C43 S Nova, né, novidade 16, 17, 615 Vamos focar? Isso, foco no trabalho Então é isso, ó Tô uma passada aqui na Mercedes também Vamos ver se tem mais movimento na rua aí, mas eu acho que é só isso por hoje A M5 que a gente viu no posto ali, ó Parada ali E vamos dar mais uma volta aqui Aqui na frente tem uma torradeira da BMW Os carros encontrados na Riccardo Eletro Melhor preço Sem conta na Riccardo Eletro E galera Vamos finalizar aqui Na porta da Avanti Só pra registrar A loja tá fechada hoje 458 F12 A MG GTS Então é isso Vambora Finalizando o fim de semana Movimento fraquíssimo Vimos uma Porsche Que não deu pra filmar Uma M5 Uma Lamborghini na rua E aí os carros da concessionária Que foi o que salvou Beleza? Então deixa o like aí Se inscreve no canal Se não teve carro hoje A culpa não é nossa E vamos continuar Que semana que vem tem mais Fui!